Volta e meia, eu viajo para um lugar mágico, onde só se pode chegar de barco, a nado ou de helicóptero. Eu vou de barco e no caminho eu sempre vejo uma ilha que tem apenas uma casa. A ilha de uma casa só. Na ilha de uma casa só Morava uma só pessoa Dormia uma só pessoa Que sonhava tanto que estava só Na ilha de uma casa só Morava uma só pessoa Dormia uma só pessoa Que sonhava tanto que estava só E pela ilha de uma casa só Passou uma sereia que cantava em dó E ouvindo aquele canto em dó O tubarão baleia chamou a sua avó E a voz do tubarão baleia Chamou as companheiras pra cantar melhor Enfia a água viva Estrela cotovia E a foca lá dos carros em dó E a ilha de uma casa só Virou uma sereia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia Que sonhava tanto que estava só Na ilha de uma casa só Morava uma só pessoa Dormia uma só pessoa Que sonhava tanto que estava só E pela ilha de uma casa só Passou uma sereia que cantava em dó E ouvindo aquele canto em dó O tubarão baleia chamou a sua avó E a avó do tubarão baleia Chamou as companheiras pra cantar melhor Entre a água viva, a estrela cotovia E a porca lá busca com dó E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia E a ilha de uma casa só Virou uma aldeia